Persianas Coimbra, verticais, horizontais, direto da fábrica pra vocês. Se você tem uma persiana, não tá funcionando bem, é só ligar que você faz manutenção. Fazer manutenção. De qualquer persiana. Agora, persiana vertical, a partir de quanto, Gabi? A partir de três parcelas de R$ 9,50 ao metro quadrado, já colocado. Aí na sua casa. E você tem também, ó, persianas aqui horizontais, 25 milímetros. A partir de três parcelas de R$ 16,00 ao metro quadrado, já colocado. Também colocadinho na sua casa. E, ó, comprou persiana, horizontal, leva o que de presente? Um limpador. Tá? Rua Tabor? 593. No Ipiranga, telefone. 272-2000. Persinas Coimbra.